Seis da tarde em ponto, vamos lá fazer a festa. Wi-Fi na RFA. Está ligadíssimo o Wi-Fi. A partir de agora, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes contigo neste dia especial em que temos aqui no estúdio a grande Fátima Padinha das Doces. E são seis da tarde, ei! Daqui a recado são sete da tarde, ei! Não é uma da manhã, não são duas da manhã, mas é uma ótima hora para começar. Fátima, olá, bem-vinda. Bem, obrigada pelo convite. Nada, obrigado nós por ter aceitado o convite e por ter vindo até cá hoje. As Doces estão nos dez finalistas para a maior banda pop de todos os tempos portuguesa. É extraordinário. É extraordinário. Fantástico. Mas não é uma surpresa, Fátima? Ah, eu acho que sim. Este último, a coletânea, teve um ano no top. Eu acho que 40 anos depois. Pronto, há os Chutes, há os ENR que continuam, os Delfi. Esses continuam sempre. Agora, nós já nos afastámos desde 87, portanto, é sempre uma surpresa. As pessoas votaram e acharam que as Doces mereciam estar nos dez finalistas. Mas o filme também teve influência, eu acho. Sim, acho que... Relembrou não só a velha guarda, mas também a nova geração e... Gostou do filme? Gostou do filme, Fátima? Gostei do filme. Não é o filme... Não é a História das Doces. Começo por dizer. Não é... Não, mas gostei do filme, porque o filme é animado, tem ação. Tem que bom. Tem músicas boas. Tem músicas boas. As pessoas saem divertidas. Os saudosistas cantam as canções. É tudo lindo. Agora, não digam é que o filme é a História das Doces, porque não é. Nós prometemos-te aqui um cara podre com a Fátima Padinha das Doces a partir das 19, mas a Fátima entrou logo à cara podre e a pés juntos. Logo, logo. É um filme muito animado, gostei, mas não é a História das Doces. Peço imensa desculpa. Vamos já, então, daqui a pouco saber também qual é a História das Doces. Recordar que além da Fátima, também Tereza Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo, as Doces. Entretanto, houve ali a sua dona Fernanda de Sousa, conhecida como Ágata. Maria Fernanda. Maria Fernanda, é verdade. Que fez o último ano da... Foram dois anos, mais ou menos, não é? Não, não. Foi mais? Não, foi praticamente um ano. Ela entrou, portanto, a Lena engravidou, saiu em maio. Nós tivemos o junho para ensaiar. Ela fez o verão de 85, eu em outubro saio. E ela, então, entra a Lena outra vez, porque já tinha feito o período da maternidade. E faz mais três meses. Portanto, praticamente, em 86 já não fez. Vamos ter aqui um wi-fi... Os espetáculos de 86 acho que já são só três. Ok. Vamos ter aqui um wi-fi que este sim vai ser a história verdadeira das doces. Exatamente. Exatamente. Vamos pôr os pontos nos is. Muito bem. Olha, e já sabes que o nosso WhatsApp está à tua disposição, 962-007-888. Se quiseres fazer alguma pergunta à Fátima, se quiseres cantar músicas das doces também, se quiseres contar alguma história que te aconteceu com músicas das doces também, ou concertos, ou o que for, estás à vontade, 962-007-888. Puxem por mim. Puxem pela Fátima, exato. É o que ela nos tem estado a dizer. E vamos puxar de certeza. Quatro minutos depois das seis, e fazia apenas todo o sentido. Que neste wi-fi, cantássemos também grandes músicas das doces. Tu sabes a letra. Eu vou ao bar, eu vou ao bar buscar um gin. Ah, por acaso. Um jingle tónico. Sim, exatamente. Um jingle tónico. Amanhã de manhã, as doces, agora na RFM. Tu estás muito bem no wi-fi da RFM, e isto hoje vai ser uma festa. Ui, que esta viagem tem tudo para correr bem. Bora lá. Bora. Por gosto não cansa amanhã. Quando? De manhã. Olha. Vamos acordar. Olha. E ficar ao vivo. A Rita faz a festa no carro. É loucura. É no ar. É chuva que é isso. Rita, obrigado por esta mensagem. Grande festa aí no carro. Hoje aqui no wi-fi da RFM temos a Fátima Padinha das Doces. Fátima, temos recebido aqui já várias mensagens no WhatsApp da RFM. Ouvintes a delirar com as doces, obviamente. E a Ana até nos enviou uma adaptação da letra feita no momento. Sim, sim. A sério. Vamos ouvir isto. Portugal está cheio de poemas. É talento. Olá, wi-fi. Olá. Esta é para vocês e para as doces. Um, dois, três. Fecha a porta. Bora. Acenda as luzes. Entra e senta ao meu lado. Ok. Dá-me um beijo. E o que eu desejo é que fique tudo parado. Vem o wi-fi. A tarde é uma criança. Depois quem ouve por gosto não cansa. Oh, Joana, Rodrigo e Daniel, vamos começar e ficar a ouvir o wi-fi no ar. Eu vou-te ouvir e prender-me então no carro que é meu volante na mão. Estou pronta para as doces e para cantar. Anda lá, wi-fi, já me estou a passar. Já cá estamos, Ana. Já cá estamos. Ana, obrigado por esta mensagem, por esta excelente adaptação no momento. E parabéns por já teres pago o carro. Exato. De acordo com a letra, o carro é teu. Parabéns. Eu também pensei nisso. Pensei, eu sou o senhor do banco ao visto e ainda estás a pagar a prestação. Oh, Fátima, quando vai a um casamento ou a uma festa e toca uma música das doces... Salta tudo a dançar. E a Fátima ainda vai cantar. Eu também danço. Daquilo que posso. Mas ainda canta? Ainda lhe pedem para cantar? Ainda pedem, às vezes, para cantar. Mas já não tenho. Já não tenho o fogo que tinha. Mas as músicas das doces ainda tocam nas rádios, nas televisões. Como é que ainda sente a mesma emoção de ouvir a música na rádio? Eu não acho... Desculpe, Ana, mas esta é outra. Eu acho que as rádios não passam as doces. Não passam as doces? Não. Ok. Não sei porquê. Mas não passam. Pronto. Acho que é um complô. Não, acho que é um preconceito qualquer. Com as doces? Ah. Então? Sempre teve. Sempre houve. As doces foram sempre uma pedra no sapato. Há uma malta que não gosta, que desvaloriza o trabalho, ou porque nós não tocávamos os instrumentos, ou porque não fazíamos as canções, ou... Não. Eram umas pindéricas, um pé para um lado, um braço para o outro, e aquilo era tudo fácil. E, portanto, não vale a pena. As doces abriram o caminho para as Spice Girls. Sem as doces não haveria as Spice Girls. Mas as Spice Girls não deviam ter conhecimento das doces. Ah, sabia. Bem, há uma coisa engraçada. A Madonna, aqui há 10 anos atrás, vestiu uns fatos que nós já vestimos há 40. Há 40. Em 31, aqueles fatos de capital. Eram muito parecidos com aquilo que ela fez agora, em 2012. Mas, portanto, a Fátima diz que, apesar de todo o sucesso... O público esteve sempre connosco. Os críticos é que tinham mania. É, há uma malta e uma elite cultural que não valoriza o trabalho, não valorizou na altura e continua a não valorizar. Só isso é que eu percebo. É a única explicação. Por exemplo, porquê que os heróis, os chutos, os delfins, a GNR, porquê que a malta toda, sei lá, a Lena d'Água, Adelaide Ferreira, porquê que essa malta passa e as doces não passam? Ninguém consegue explicar e só pode ser por desvalorizarem o trabalho, por acharem... Houve um tempo que chamaram as doces Pimba. Eu não acho que as doces... Não devem conhecer realmente o repertório das doces, senão não as chamariam Pimba. Mas, pronto, mas se calhar foi esse o selo que ficou... Colaram as doces. Muitos desses artistas, inclusivamente a Lena d'Água, continuam a gravar ainda hoje, não é? Sim, espetáculos e tudo. Mas uma coisa é certa. E ela continua com uma voz, por favor. Incrível, mas toda a gente fica com um sorriso na cara quando houve as doces, isso ninguém tem dúvida. Ai, mas é, estas músicas, eu sempre disse que 50% do êxito das doces eram as músicas, porque as músicas eram como o Tintin, os que diziam que eram dos sete aos setenta e sete. Cobriam as gerações todas. Sim, e nós temos mais grandes músicas das doces para ouvir hoje também. Devem ter salvo muitos casamentos, muitos homens com setenta e sete anos a ver as doces. Não, não, e chegámos a ver nos espetáculos os maridos, ao lado das mulheres, e os maridos de cabeça para baixo. E de vez em quando levantavam assim a cabecinha para ver se nos viam, e elas davam-nos tudo lá. Não, não, não olhas para ela, não olhas. Não viam nada, não viam nada. Não olhas, onde é que já se viu, só olhas para mim. Vamos ter muita coisa ainda para falar com a Fátima hoje. Eu já estou a esfregar as mãos, a Fátima Padinha das Doces vai ser a melhor convidada para o cara podre. Já sabemos que a Fátima não tem travão ainda. Vai ser ótimo. O nosso WhatsApp continua disponível, 962-007-888, vai dizendo coisas. Hoje, convidada especialíssima Fátima Padinha das Doces está por cá, e entretanto os ouvintes da RFM já começaram a enviar trilhões de mensagens. Claro, a fazer campanha pelas Doces, que estão nas 10 finalistas, nas 10 bandas finalistas, para a maior banda pop portuguesa de sempre, que está a votação no site da RFM. Queres começar por quem, Rodrigo Gomes? É indiferente. Todos os nossos ouvintes são iguais e especiais. Então vamos a isto. Elisabete, conta-nos coisas. Olá, Wi-Fi. Queria agradecer à Fátima, porque realmente as Doces fizeram parte da minha geração. Ainda hoje continuo a ouvir as Doces e votei nelas como a melhor banda pop de todos os tempos. Muito bem. E também queria-vos dizer que eu, com esta voz que eu tenho maravilhosa para escrever à máquina, consegui ganhar um primeiro prémio de Karaoke com a música das Doces, o Bem Bom. Beijinhos para todos! Muito bom. Muito bom. Lá está. Por acaso, músicas das Doces em Karaoke são sempre fortíssimas. É sempre um excelente momento. Salta a casa toda. É tudo, toda a gente a cantar. Temos aqui também o Jorge. O Jorge? O Jorge canta para nós, não? Não, não. As Doces são, sem dúvida, a melhor banda pop de todos os tempos. Porque ela mencionou o Chuto, o GnR. Isso para mim já não é uma banda pop. Já é uma banda pop rock. Já não é quando sou entendido em música. Mas, Deus queira que ganhem as pop. Sim, senhor. A primeira girls' band do mundo. As Doces. É a vitória para as Doces. É a vitória para as Doces. É isso. O Jorge até fica todo trocado. Temos aqui uma história da Isabel, que acho que é uma história deliciosa, que temos que ouvir com muita atenção. Boa tarde, gente gira. O meu nome é Isabel Silva. Eu fui ver as Doces há muitos, muitos anos. Não quer dizer que eu tenha muita idade, mas foi há alguns anos. Foi no Estádio do Belenenses. Foi uns convites que deram uma amiga minha e fomos com os pais e foi o avô da minha amiga. Só sei dizer que o avô da minha amiga, sempre que vocês estavam em palco, ele ia se inclinando cada vez mais para a frente porque achava que viá-vos melhor. O senhor estava tão babado, dava gosto de o ver tão feliz. Parabéns. Foi bom. Foram doces e foi bom vocês existirem. Claro que foi. Foi uma mudança de pensamentos, de músicas, de tudo. Tudo faz parte da vida. Um beijinho. Saúde para todas. Beijinho. O Fábio, porquê é que as Doces foram tão importantes na música portuguesa? O que é que foram? Eu acho que quebrámos alguns tabus. Não fizemos isto como uma forma de nos impormos politicamente ou socialmente. Nada disso. Nós éramos, sobretudo, muito atrevidas. Tínhamos um grande sentido de humor e achávamos muito divertido poder chocar naquela altura porque toda a gente ficava chocada e brincavamos muito, mesmo em palco. Nós éramos, para quem viu o nosso espetáculo e pode testemunhar, nós éramos extremamente divertidas e chocantes e atrevidas e gostávamos disso. Gostávamos, sobretudo, de provocar. E qual foi a coisa que fizeram que fosse mais provocante? Eu acho que foi aquele disco do Starlight em que estamos nuas da cintura para cima. Muito à frente. E se foi em que ano? 83. 82. 83. E não foi censurado essa capa desse disco? Não devem ter percebido. Já não havia lápis azul nem censura. Portanto, está tudo bem. E hoje em dia, quando a Fátima vê artistas mais atrevidas, pensa assim, fomos nós que abrimos este caminho? Ou pensa, isto já é demais? Eu acho que as doces ainda faziam pior. Portanto, Anitta, se queres aprender alguma coisa, tu rebolas a bunda, é certo. Mas pronto, ainda podes aqui dar umas notas às doces. Exatamente. Olha, temos aqui também uma mensagem do Touché. Touché. É? Aliás, que a música das doces, na pasta que está às músicas, o nome da pasta chama-se Para Puxar. E é daquelas músicas que... Espera aí, vamos ouvir a... Quando pões... Espera aí, espera aí. O Touché enviou duas mensagens. Esta é a segunda. Vamos ouvir a primeira. Ah, ok. Olá, boa tarde a todos da RFM. Aquilo que eu tenho a dizer é que em doce é obrigatório. Tenho uma empresa de casamentos, de animação de casamentos e é obrigatório nos casamentos todos. Abraço. Vai lá. E depois, tem uma pasta, não é? Aliás, que a música das doces, na pasta que está às músicas, o nome da pasta chama-se Para Puxar. E é daquelas músicas que quando pões, o pessoal das mesas começa-se logo a levantar tudo. É isso? É para puxar. É para puxar. Então, olha, vamos puxar um bocadinho neste Wi-Fi. Vamos puxar. Olha o doce que... Ok, que é ó, são as doces a tocar na RFM. Grandes músicas na RFM. Tem uma excelente noite de quarta-feira. Hoje, uma emissão muito especial porque temos na casa a Fátima Padinha das Doces. As doces estão à votação no nosso site, rfm.sapo.pt, para maior banda. A pop portuguesa de todos os tempos. Chegaram aos 10 finalistas e nós temos estado a receber os finalistas ao longo destas semanas. Fazer campanha? No fundo é isso, fazer campanha. Vota, doce! Vota, doce! Não sei se a Fátima conhece alguém que faz bem campanhas ou que percebe alguma coisa de campanhas. Não, não. Não conhece, não é? Não. Então, vamos agora a um excelente momento que nós gostamos muito aqui neste Wi-Fi. Vamos jogar à cara podre. Doutore! Cara podre! Aqui, cara podre! E atenção, este cara podre vai ter ainda uma participação especial, já vais perceber tudo. Fátima, à cara podre, alcunhas das doces entre vocês, que vocês tinham ou que chamavam umas às outras, havia? Eu chamava a Laura Fininha. Ela era mesmo magrinha. Ok, e não lhe chamavam nada assim? Não tinha outras alcunhas para as outras? Não, não, por acaso não, não. Não tínhamos alcunhas, não. Tudo era tudo com pinças. Ah, por causa das sensibilidades das artistas. Tudo com pinças. Muito bem. Então, vamos lá agora. Agora também já não vale a pena estar com pinças, ó Fátima. Qual das doces era a mais amarga? Eu. Era? Era a Fátima? Era eu. Ou está só a dar o peito às balas para não acusar ninguém? Não, não, não. Era eu. Eu ia... Eu rebentava facilmente. Ah, é? Era, era. E depois ralava às vezes quando era demais. Era... Tinha o coração ao pé da boca? Era, era um bocado. Tinham que a Tereza sobretudo ia dizer... Calma, calma! Ah, é? A Tereza? Curiosamente temos a Tereza em linha. Olá, Tereza Miguel, tudo bem? Alô, alô. Tudo bem? Vocês por aí já vi que estou numa boa. Estou numa boa. Muito obrigado por ter disponibilizado um bocadinho de tempo para estar aqui a falar connosco. Estamos a chegar ao cara podre na RFM. Estou a chegar. Estou a ouvir. Obrigado. E perguntámos à Fátima qual era a doce mais amarga. E agora queremos saber a sua... Ai, eu acho que não havia nenhuma amarga. Ela que não esteja com essas conversas, que não havia nenhuma amarga. Éramos mesmo todas docinhas. Estás a fazer campanha. Estás a fazer campanha. Não, isso não é verdade. Ou tu eras alguma vez amarga, casinha. Ok, ok, ok. Mas a Fátima estava a dizer que a Tereza às vezes tinha que pôr travão. Era? Era isso? Não, mas isso era uma questão de calma quando havia situações em que as pessoas ficavam atrapalhadas. Existe-se-se-se-se-se-muitas situações. Mas era eu ou não? E nós às vezes precisávamos de calma. Mas era eu ou não que me saltava a tampa mais facilmente? Olha, eu não me lembro disso. Oh, posso aplicar com as boas memórias. Sério que não sei. Mas está bem, pronto. Então, quem era a mais organizada... Quero assumir isso. Quem era a mais organizada? Quem era a mais organizada é o que chegava mais tarde aos ensaios, nos doces. Ui, 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 não falem cá para o meu laço. Era a Tereza? Ficar atrasada, sim, um bocadinho. Mas depois fazia valer o meu tempo. Ah, muito bom. Ficava até mais tarde. Não, exatamente. Tereza, muito obrigado. Eu era a mais organizada aos ensaios, mas era eu que fazia as coreografias. Portanto, valia a pena. A Tereza fazia as coreografias, não é? Sim. E quem é que se safava melhor a dançar? Ah, todas, todas. Sim, eu não gosto de estar com essas coisas. Se safavam-me todas muito bem. Tereza Miguel, muito obrigado por este bocadinho. Os maiores desejos... Obrigada. Oh, Tereza, já agora pode apelar ao voto todas as pessoas que estão a ouvir a RFM neste momento. Sim, sim. Apelam ao voto nas doces. Eu estou muito agradecida, estou muito agradecida de nós estarmos nos primeiros dez. É uma honra estarmos nos primeiros dez nomes. Estão cá a votar para os... Ia dizer os amantes das doces, mas pode soar mal. Os fãs das doces estão cá a telefonar e a votar. Porque depois destes anos todos, estarmos aí a ser faladas como estamos, é muito, 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 muito bom para nós. Obrigado, Fátima. Portanto, olha, obrigada por tudo, um beijinho a todos, muito grande e até sempre. Até sempre, Fátima. Obrigado, Tereza, muito obrigado e as melhoras e obrigado também por ter falado connosco neste dia especial. Foi um excelente momento. Fátima, portanto, a Tereza disse que, afinal, não. A Tereza é uma que o mata. A Tereza é uma querida. Eu vi aqui pela expressão facial e pelos olhares da Fátima Padinha das doces que ainda há aqui muitas pinças. Ainda é preciso muito cuidado lidar com as doces em 2022. Então vamos já tratar disso, vamos continuar a jogar à cara podre, não tarda nada na RFM. Deixa-te ficar, já sabes que estás no sítio certo. Wi-Fi na RFM. Não, não é? Ah, continuamos em direto no Facebook da RFM. Olá, entrámos assim logo, derrumpante. Obrigado por estarmos logo à cara podre. Era isso que nós provocávamos naquela altura. Quando entrávamos a esquadre ficava tudo... Agora basta uma, mas a pessoa ficou lá todo... Não, não. Todo baralhado. Fátima, qual foi aquele rumor das doces terem sido presas? Ah, isso foi muito engraçado. Nós na altura ainda não mudávamos de fato durante o espetáculo e portanto podíamos vestir-nos em casa do Presidente das Comissões, do Presidente da Câmara, Junta Feguesia, seja o que for. Então tínhamos que passar pelo público e como as pessoas queriam-nos agarrar e arrancar-nos os fatos e o cabelo e tudo o que nós tivéssemos e queriam-nos beijar e queriam-nos abraçar. Começámos a andar com o PSP ou o GNR ou se havia algum quartel perto, a Comissão de Festas tratava de ter ali a tropa. E então as pessoas inventaram que nós estávamos presas, que tínhamos feito um striptease numa boata em Peniche e então tínhamos sido presas. E então, como tínhamos contratos que tínhamos que realizar, tiravam-nos da prisão, levavam-nos ao espetáculo e depois levavam-nos outra vez para a prisão. E então andávamos sempre com militares e com o que eu via, o que havia, o que havia. E na altura nem havia redes sociais para fazer desmentido nem nada, era o que havia. Nada, não, era só jornais e RTP, não havia mais nada, portanto se os jornais não quisessem nos ouvir ou a RTP não nos chamassem. Pronto. As doces estavam presas. Estavam presas. Isso é espetacular. Mas deviam ser presas, as doces deviam ser presas para terem roubado o coração de todos os portugueses. Oh, que maravilha. É bem verdade. Olha, deixa eu só avisar quem está a ver este live no Facebook, desligar aquelas legendas automáticas, está a aparecer aqui, portanto nós não temos nada a ver com isso, rodinha dentada, legendas automáticas é sempre espetacular. E podem partilhar este live também com todas as pessoas. A Fátima ainda vai responder a mais perguntinhas à cara podre e tem imensas histórias espetaculares para contar. Já tenho começado aqui a falar de algumas dessas histórias. Fátima, qual é que foi o momento que recorda com mais emoção da carreira das doces? Ah, talvez o festival da canção. Qual deles? 82. O é bom, o é bom. Foi, nós estávamos a trabalhar, estávamos a ir aos festivais sempre com aquela, ainda por cima o festival de 81, onde o Alibaba era o nosso festival e os fatos realmente eram arrejados demais para aquela altura. Foi demasiado à frente. Foi demasiado. Ninguém nos, pronto, aquilo foi uma coisa maldita. Diabólica. Ainda olho muitas vezes para aqueles fatos e digo que realmente aquilo era outro, era o catastral, outra coisa, não tinha nada a ver com, Portugal era ainda muito cinzento, ainda estava-se a tentar descobrir, realmente foi muito avançado para a altura e conseguirmos ganhar, porque nós tivemos taca-taco com a, ai, agora só me lembro de que falou Bela, espanquem. Como é que ela se chamava? Em 82. Como é que ela se chamava? Não interessa. Pronto, olha, ele cantou com o Paião, o Vinho do Porto. Não é, Flavela Espanhola? Não é, Flavela Espanhola? Não é, Flavela Espanhola? Queiroz? Não. Vou ver. Carlos, não. Diz lá. Não, ninguém se lembra. É do Vinho do Porto. É, era do Vinho do Porto. Uma amiga, ela era uma querida e eu adorava a rapariga. Não interessa, pronto. Mas foi, na altura, foi... Cândida Brancaflor. Cândida Brancaflor. Não era, Flavela, era Cândida Brancaflor. E foi muito emocionante. Realmente, pronto. E tivemos ali, vai, não vai. Eu não sei por quantos votos é que nós ganhámos, mas foi para aí por meia dúzia ou coisa parecida. Foi ali... Taco a taco. Taco a taco mesmo. Temos aqui um colega deste grupo de rádios, que eu não vou dizer o nome para salvaguardar a privacidade dele, mas que enviou uma mensagem. Tu sabes quem és, porque foste tu que enviaste a mensagem, que enviou uma mensagem a dizer As doces fizeram mais pela minha sexualidade do que a Samanta Fox. E isto é um elogio incrível. E é. Mas este senhor hoje em dia é casado e nós não queremos estragar a vida de ninguém. Claro, claro, claro. Exato. Mas aconteceu, de certeza, com muito Portugal. Sim, deve ter havido um... Tem noção de vocês? Eram sex symbol em Portugal nos anos 80? Era. Portugal e Espanha. É, sim. Estranjado também, claro. Uma vez fomos a Espanha e tinha um cartaz enorme do sítio onde nós íamos cantar e não dizia doce. Dizia doze. Doze? Ah! Doce és doze! Pois está certo, doce. Bem, com o nosso nome, para mim, para mim, a história melhor, foi, nos primeiros espetáculos que demos, fomos ali ao 2001, Odissem dos Passos, ou não, no 2001. No Estoril. No Estoril, no Autódromo. Sim. E então, como sempre, a Teresa ficava um bocadinho atrasada. E estava uma multidão cá fora para nos ver e nós íamos ensaiar. E ela chegou mais tarde, estávamos já todos adentro, e ela dizia, olha, eu queria entrar. Não entra aqui ninguém. Dizia, oh, portanto. Mas deixe-me entrar. Não entro, já desço, não entro aqui ninguém. Mas eu sou das doze, eu quero lá saber que sejam doze ou treze. Não entro a ninguém. Mas em Espanha, quando foram anunciadas as doze e depois só chegaram quatro, eles devem ter. Tiveram que poupar. E eles, não, é assim, temos que poupar, não é? Estamos em contenção e, portanto, só vêm quatro. Exato. Histórias espetaculares que a Vátima tem dos vários anos das doze. Vamos, aqui, mais algumas perguntinhas à cara podre. Pedro, se quiseres também podes fazer perguntas neste live, aqui nos comentários. Obrigado a todas as pessoas que responderam um bocadinho da Branca Flor antes de nós nos lembrarmos. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Porque as pessoas, entretanto, respondem. Eu estava com a Flor Belas. É isso, que veio Flor e depois veio Flor Belas. Está tudo certo. Está tudo certo. E temos aqui mais umas perguntinhas. Se ficar sem som, é só uns segundinhos e depois voltamos, ok? Grandes músicas na RFM nesta noite de quarta-feira, 19 minutos depois das sete. Continuamos a jogar à cara podre com Fátima Padinha das Doce. Temos aqui mais umas perguntinhas picantes. À cara podre. E agora vamos falar da filha da Fátima Padinha. A Catarina. A Catarina Padinha, cantora lírica. Porque hoje saiu uma notícia a dizer que a Catarina Padinha seria concorrente do próximo Big Brother Famosos. Eles convidaram. Convidaram? Convidaram. Mas ela não aceitou. Ai, não? Não. Isso é um exclusivo. Isso é um exclusivo. Exatamente. Portanto, saiu uma notícia hoje e nós já estamos a desmedir. Não, eles confundem um bocado as pessoas porque as notícias que eu tenho estado a ver é que eles convidaram. Mas eles dão quase como certo o convite. O que não é verdade. Eles convidaram, é verdade. Mas ela não aceitou. Ok. E o que é que a Fátima Padinha teria a dizer se a sua filha entrasse no Big Brother Famosos? Desejava-lhe boa sorte. Está bem. Mas ia ver? Ia ver, mano. Era um castigo. Mas tinha que ser. E o que tem que ser tem muita coisa. Exato. Fazemos tudo. É, fazemos tudo. Ok. Fátima, o que é que sentiu falta no filme das doces? A verdade. Ok. E que verdade? Estou de certo. E que verdade é essa? O que é que faltou ali de verdade? Eles pegaram... É certo. O problema é este. Eles não falaram... Eu não sei se falaram com a Lena ou com a Laura. Agora comigo e com a Teresa não falaram. Inventaram aquilo que quiseram. Puseram aquilo que quiseram. Acharam que nós não tínhamos nada para dizer sobre a história das doces. De maneira que pegaram em certos... Ouviram terceiros, segundos e terceiros testemunhos. E pegaram em certos acontecimentos e uniram-nos e fizeram uma história que é protagonizada pelas doces. Mas não é a história das doces. Portanto, ainda vamos a tempo de fazer um filme das doces que conta a história das doces. Há um filme, há um livro, há... Sei lá, há uma... Tudo o que quiseram. Essa gargalhada fabulosa que tem... Sempre foi. Tem-na desde sempre? Sempre. Muito bem. Parabéns por essa gargalhada que é contagiante. Pronto. Vai, Rodrigo. Sou eu, então. Qual foi a cara podre, Fátima Padinha das doces? Eu vou sempre relembrando. Qual foi o maior que achei que as doces receberam? Talvez, no último ano, para aí o quê? 180 contos. Cada uma? Não. Ah. Isso é que era. Não, já o Marco Paulo levava para aí 500. E nós andávamos nos 180, nos 200. Éramos muito populinhas. Muito bom. E eram quatro. Lá está. E éramos quatro. Não. Mais a equipa, não é? Mais a equipa. Nessa altura já tínhamos quatro técnicos, duas garrinhas. Enfim, aquilo foi aumentando também. 180 contos hoje seria o quê? Não a conversão exata, a conversão conceptual. 2 mil euros? Não, pode ser. Tem que ser mais. 3 mil euros? Olha que não era. Já era muito pouco naquela altura. Era? Ok. O primeiro que achei foi de 20 contos. Tudo bem. Portanto, pedi 180 já era muito mais. Já era muito. Já era muito. Pronto. Muito bom. Sinto que o país está em dívida para com as doces. Exato. Não, não ganhámos dinheiro. Nós não ganhámos... Ai, desculpa. Nós não ganhámos dinheiro. Nós investíamos. Estávamos sempre a investir. Ou em fatos, ou em luzes, ou em som. Porque na altura não havia... Não havia meios. Não havia empresas de som e luz, não havia empresas de som e luz, não é? Cada artista tinha o seu som ou as suas luzes. Não havia ainda investimento desse calibre, portanto... E vocês usavam para investir na banda? E para investir na banda. Muito bem. Ainda temos mais perguntas para fazer à Fátima Padinha, hoje, aqui no Wi-Fi da RFM. Faz boa viagem, 23 minutos depois das sete. Ainda há mais algumas perguntas à cara podre. Mais de 3 mil. Sim, 3 mil euros, mais ou menos. À volta disso. É capaz. Pagar o tênis, pegar refeições... Sim, não era muito. Estamos no ar ainda. Estamos em direto no Facebook, sempre a andar. Ok, ok, ok. Sim, mas é isso, é isso. Obrigado por todas as perguntas que têm estado aqui a chegar também. Vai, Rodrigo, mais uma. A cara podre, já aqui dissemos que as doces eram... Vou usar a palavra objeto, apesar de ser uma palavra forte, mas as doces eram objeto de desejo. Mas quem é que as doces desejavam? Internacionalmente, quem era assim aquele vosso... E nacionalmente também? Qual era aquele modelo de homem que vocês desejavam? Ah, homem. Eu desejava que era um artista. Podia ser artista. Podia ser um artista. Cada uma tinha o seu gosto. Era? Não havia uma figura única. E qual era o gosto da Fátima? Warren Beatty, Robert Redford, Paul Newman. Bom gosto, Fátima. Sim, senhor. Estou a ver aqui. Bom. Sim, senhor. Bom, muito bem. E nacionais? Quem era o artista? Que fazia palpitar o coração da Fátima? Bem, segundo o filme, eu namorei com o Hipólito, não é? Com o Jorge Hipólito. E depois casei-me com o João Pereira, que era disco jovem no Whispers. Pronto, vou ficar por esses dois. Pronto, muito bem. Ficamos em casa, então. Está certo. Está espetacular. Qual é que é... Rebenta! Qual é que era a música... Estás a escolher? Não, não, não. Estava até aqui várias. Qual é que era a música que já não tinha paciência para cantar ao vivo? Ah, e o café com sal. Ah, que aquilo era chato e comprido. Ai, nossa senhora. E vou-te passar as calças a ferro. Ou e vou engraxar as calças. E vou passar as ferro. Ih, Jesus, nossa senhora. Aquilo era... Toda a gente gosta imenso dessa música. Eu peço imenso. Desculpa aos fãs. Toda a gente gosta imenso. Mas cantar aquilo... É demasiada letra para pouca música. Nós temos aqui algumas perguntas que foram deixadas pelos fãs das Doce no Instagram da RFM. O que é que deixou mais saudades dos tempos da banda? Pergunta a B. Maia. As viagens. Ah, as viagens, sobretudo. Adorava andar... E o palco. Eu adorava o palco. O palco era um vício. Era uma adrenalina. Ah, e aquele tremor. E chegar e... E rebentar com aquilo tudo. Ih, isso eu tenho de saudades. Eu tenho de saudades. Muito bem. Isto é... Olha... Sim, percebo. Então, mais aqui. A Marta Rocha. Marta.rocha07 Pergunta. Foi muito difícil mudar a mentalidade do país em relação às mulheres? Ainda não mudou. Pronto. Está certo? Ainda estamos no fundo da carruagem. Ainda há muita coisa para mudar. Temos que continuar a temar. Está tudo certo. É exatamente isso. Portanto, hoje em dia voltaria a entrar num projeto como as Doce. Não. As Doce têm uma idade. Não. Com 60 anos. Ou 63. De maneira nenhuma. Agora, com 20? Ah, por amor de Deus. Claro que sim. Com certeza. A pergunta é do Paco Moreno. Com certeza. Gostei muito de fazer parte do grupo. Muito. Qual é que... Com todas as coisas que vêm... De bom e de mal. De bom e de mal. Já falaremos sobre isso um bocadinho mais... Ok. Daqui a mais um minuto ou dois. Qual é que foi o momento mais engraçado das digressões? Pergunta o TGD Vicente. Ah, eu tenho uma história extraordinária. Então? Perto de Danha Nova, uma aldeia. Bem, eu não quero exagerar. Mas teria umas 2 mil ou 3 mil pessoas. E no meio da multidão estava uma casinha. E um senhor, antes do espetáculo, disse. Olhe, nós temos um leitãozinho para leiloar. Está bem, está bem. Mas deixando-nos primeiro a cantar. Ah, com certeza, com certeza. Então, a gente fazia sempre aquele tom-tom-tom-tom-tom-tom no espetáculo. E amei para descansarmos um bocadinho. Cantávamos o depois de ti. Depois de ti. Só para relaxar. Exato. E de repente vem um... Ora, leitazinho. Olha a casinha. Olha a casinha. E a gente para tudo. Olhe, o senhor aí da barraquinha. Olhe, nós percebemos que o senhor tem que leiloar. Mas primeiro deixe-nos cantar. Com certeza, minha senhora. Depois de ti. Ora, barraquinha. Ora, leitãozinho. Olhe, desculpe, desculpe. Tem que nos deixar cantar. Ah, com certeza. Claro que não. À terceira vez desistimos e passámos a músicas. O leitão ganhou, não é? Portanto, as duas perderam para o leitão. Exatamente, perderam para o leitão. E por quanto é que saiu o leitão? Ah, não sei, pá. E mil escudos. Ou coisa mais. Isso é espetacular. Era o galo de um lado. Era o leitãozinho do outro. O galo? A história do galo foi também muito engraçada. Fomos a uma terrinha ali perto da Inhá Nova. Também ali na beira. E que não vinha no mapa. E como eu fazia? Era eu que marcava os hotéis. Era eu que dizia onde é que se comia. Era eu que dizia às estradas. Pronto. Eu tinha essa logística toda porque estava muito de geografia. E então, como não vinha no mapa, nós não sabíamos onde é que era. Lá fui eu para a Direção-Geral de Turismo no Palácio Foz. E lá consegui com uma senhora lá descobrir onde era. A terrinha não tinha nem luz, nem água, não tinha nada. E tiveram que alugar não sei quantos geradores para conseguir aguentar a nossa aparelhagem. Cantámos, vestidas a rigor, como se estivessem a ver na televisão. Foi um êxito e no fim estávamos a descansar no camarim e vem o senhor com um galo. Então, espera aí. Já vai continuar a contar essa história. Vem o senhor com um galo. E? Sete e meia da tarde. Estás muito bem com o Wi-Fi da RFM. Hoje com Fátima Padinha das Doces. É, vai para o clímax. Não, não. É agora. Estava aqui a contar uma história de um concerto no meio de uma aldeia perdida na beira. Então, final do concerto e vem o senhor oferecer... Um galo. Um galo. Vivo. Vivo. Gordinho. E nós dizíamos, olha, andámos aqui uns meses a engordar o galo para vocês. Mas nós não vamos para cá. Ah, não vá. Está bem, está bem. Mas levam o galo. Não, mas é que a gente agora vai para o Porto, vai para Guimarães, vai para... Não, mas é que a gente não pode ficar... O galo não pode ficar dentro da carrinha. Nós não podemos lá. Olha, o senhor ficou tão triste. Nós ficámos muito tristes por não poder aceitar, porque aquilo era dado com amor e carinho. Claro. Mas não pudemos lá o galo. Andaram a engordar o galo. Andaram a engordar o galo. Meses e meses para aquilo e vocês nada. Nada. Para além do galo, Fátima Padinha das Doces. Eu, eu, eu. Então, mas já vamos acordar. Vai o galo. E ficar a ouvir o galo a cantar. O galo podia fazer parte do espetáculo. Eu imagino que as doces, em todo o lado, onde fossem, recebessem presentes. Qual foi a coisa mais esquisita que vos ofereceram? Para além do galo, gordinho. Acho que a coisa mais... Foi o galo. Foi o galo. Foi o galo. Foi a coisa mais... Mas, quer dizer, também houve uma vez que a Lena Coelho tinha um grande amor pelos bichos e um dia fomos à Serra da Estrela e comprou um cão e comprou queijos e então era um pivete dentro da carrinha. Queijo da Serra, não é? Queijo da Serra e mais o cão. Acho que é isso. Opa! É espetacular. Fátima, qual das doces é que recorda com menos saudade? A cara podre, convém dizer. Contextualizar. Com menos saudade... Epá, eu dentro da joça tenho uma amiga, é a Teresa. Pronto. Já falámos com ela. E já falámos com ela. As outras... Não sei, talvez a Lena. Ok. Muito bem. Acho que foi essa mesma resposta que a Agatha deu. Olha... Curiosamente, nós fizemos esta pergunta à Agatha também quando ela esteve cá. Fátima, qual foi o pior concerto que as doces deram? Foi na Cama das Fitas em 84, 85, em que fomos invadidas porque demos o espetáculo no quarto dia da Cama das Fitas em que já está tudo, do bebê, do bebê, é depois em que fomos invadidas, não fomos violadas, mas quer dizer, eu saí com as mamas à mostra, a Lena saiu pendurada num braço, metemos-nos dentro de um contentor onde estávamos a vestir e quase com o contentor conseguiram pôr o contentor a regular e eu tive medo, medo a sério, mas pronto. Temei pela vida? Temei pela vida. Mas ninguém podia controlar aquilo, não havia polícia, não havia guardas, não havia nada, éramos só os nossos técnicos que podiam salvar alguma coisa e foi tremendo, tremendo. Foi o pior momento que viveu na Agatha? Foi, foi. Tive medo, tive mesmo medo. Porque imaginem o que é um contentor em cima de uns tijolos e de um lado, empurrarem de um lado e do outro e nós em bolandas lá dentro, de um lado para o outro. Assustador. Assustador, não, e ver aquela gente, milhares de gajos. Na vossa direção? Na nossa direção. Alguma vez se safou de alguma multa de trânsito por ser a fada das doces? Nunca, mas eu também não conduzia. Pronto. Mas a multa de trânsito é em sentido lato. Se alguma vez foi beneficiada. Ah, não, 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 até fomos prejudicadas. Então? Não, porque houve, como vocês devem calcular, naquele tempo não havia autoestradas, tínhamos que fazer a estrada nacional número um, que levava a era de Lisboa ao Porto. Ali na zona de Coimbra havia um senhor com a sua esposa, indo devagarinho, e a gente apitava porque queria chegar depressa ao concerto, e ele continuava na maior. E então fizemos uma tropa passagem, e ele não gostou, e ele era comissário da polícia. Eu bem sabia. Mas é que fomos parar à esquadra, e pronto. O nosso motorista, coitado, é que levou por tudo, levou por tabela. Tiraram-lhe a carta, e não sei o que mais. Mas foi assim. Pronto. Muito bem. Não gostaram, não gostaram de que nós... Mas depois, às tantas, já agora deve ter um autógrafozinho. A nossa caninha era extremamente visível, não é? Era branca, depois tinha doce, e no ó tinha uma boca, como se fosse um beijo. Portanto, era bastante extravagante e dava muito nas vistas, não é? Exatamente. E eu dizia, e genuamente, quando passavam por nós e nos faziam assim, diziam, pronto, já nos reconheceram. Claro que sim, então dizia doce por todo lado. Como é que não queria que reconhecesse? E à cara podre, Fátima Padinha das Doces, para acabar, alguma vez andaram à tareia nos bastidores? Não. Nunca? Nunca se pegaram? Não, éramos civilizadas. Nunca houve puxões de cabelos? Não. Não. Não, agora estou a mentir. Não. Eu agora estou a mentir. A Lena deu-me uma afetada. Na América. É um bom sítio para levar-me a votar. Uma votar internacional? Não, exatamente. É internacional. Não, mas isso foi espelhado no filme. A sério. Ok, isso por acaso está certo na série e no filme? Está. Ok, pronto. Obrigado, foi um excelente cara podre, Fátima Padinha das Doces. Foi espetacular. Pronto. Muito bom. Mas ainda temos mais para falar, ainda temos mais alguns produtivos. Há tanta coisa. Acho que tem-me pobrezinho. Claro. Deixa-me ficar com o Wi-Fi da RFM. Tem alguma história que nos queira contar? É agora. Há mais? Há mais? É bem, não sei. Tenho que puxar para mim. Depois lembro-me das histórias. Claro, mas como disse assim isso de uma forma, parecia que tinha aí alguma engatada para... Não, custa-me sempre falar de coisas mais das doces e muito menos dos nossos relacionamentos, como devem calcular. Claro. Sobretudo a Tereza gosta sempre de passar uma imagem que é tudo paz e amor e... Sim, sim. Mas não era. Tínhamos aqui uma pergunta do 33BM ou B Maia. Sente-se orgulhosa de tudo que conquistou? Sinto. Ah, sim, sim. Quer dizer, a minha vida, não é? Sim, exato. Sinto-se orgulho nas minhas filhas, sinto-se orgulho naquilo que consegui. Sim, sim. O mais possível. Estou muito bem. Estou... 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 Estou bem com a minha consciência. É no fundo é isso. Ah, aquela pergunta... Ah, diz, diz, diz. Temos aqui uma pergunta no WhatsApp da RFM que eu não sei se conseguimos meter em direto também no Facebook. Conseguimos? Vamos... Vamos tentar. Vamos tentar. É uma pergunta do Paulo que tem bastante proximidade com as Doce até. O Paulo Scabulo. O Paulo Scabulo. Presumo que tenha sido a primeira pessoa a criar oficialmente um grupo de fãs. É verdade. Foi ele que criou o grupo de fãs. Tinha ele 13 anos em 1981 ou coisa parecida. Ui. E mais tarde, já com as redes sociais, foi ele que fez o grupo. Fez ele para a página do Facebook do Doce Fan Club. E o Paulo Scabulo, com 13 anos, em 1982, não havia redes sociais. Portanto, era um clube de fãs a recortes de jornal. A recortes de jornais e com cartas. E ele fazia pósters e fazia badges e mandava para os fãs. Com 13 anos. Com 13 anos. Incrível. E ele mandou uma mensagem. Vamos tentar ouvir. Vamos ouvir já daqui a 30 segundos. Ah, é? Temos aqui umas pequenas informações de trânsito para dar na RFM. E vamos ouvir essa mensagem do Paulo, que eu já vi aqui. E sendo um fã. Sabe, uma pergunta mais acutilante. Vamos ver alguma coisa mais. Não sabes aí. Então vamos lá ouvir essa mensagem do Paulo, que está aqui. Para quem pergunta onde anda a Joana. Está de férias. Então é que está a Joana. Volta daqui a duas semanas. Mas isso não é novidade para ninguém. Joana Cruz sempre a gozar a vida. Sempre naquele bem bom. Ei! Vamos lá agora. Ouvir a mensagem do Paulo. Olá, Fá. Quero me ouvir também. Está todo aqui um Rodrigo ainda a falar. Espera aí. Vamos então ouvir a mensagem do Paulo Scavulo, que com 13 anos, em 1982, mais coisa menos toisa, fundou o primeiro clube de fãs das doces. Respondia aos fãs das doces. Fazia recortes de jornal. Fazia pós-teres. Sei lá. Ele multiplicava-se. Então vamos ouvir o Paulo. Olá, Fá. Quero enviar-te um beijinho muito grande. Dizer-te que gosto muito de ti. Sabes bem o carinho que eu tenho também pelas doces, que marcaram a minha vida. E fico muito contente por hoje estar a ouvir músicas dos doces na rádio. Coisa que não é muito frequente. E também pensarmos na importância que os doces têm, tiveram, vão continuar a ter, por serem temporais, por terem sido pioneiras em tudo aquilo que fizeram. Têm grandes músicas, tiveram uma imagem à frente do seu tempo. Revolucionaram muita coisa. Foram ousadas, mas foram, acima de tudo, muito profissionais. Mas é isso. Eu espero que os doces vençam, porque merecem de facto ser a melhor banda pop de todos os tempos. Um beijinho muito grande. E um beijinho também para a Teresa, que não tem tido uns tempos, enfim, muito felizes, mas que tudo ficará bem com certeza. Um beijinho. Obrigado. Vó-ta-doce. Vó-ta-doce. Não é boca-doce. É vó-ta-doce. É admirável como o Paulo, ao fim de tantos anos, continua um fã fiel das doces. Ah, sim, sim. Ele admira-nos imenso. E marcámos a infância dele, mas ele andava atrás de nós, para onde nós fôssemos. Era incrível. Era incrível. Ele até projicou os estudos deles e tudo, porque era impossível estar a estudar e depois ter um clube de fãs que se correspondiam e que ele tinha que dar acesso e que tinha que dar resposta a tudo e etc. Porque, a direita por cima, ele vivia no Porto. Ele nem vivia sequer em Lisboa, portanto... Mais difícil também para acompanhar alguma coisa. Exatamente. Muito bem. Diz aqui a Isabel, no WhatsApp da RFM, que uma das razões para não terem dado o devido valor às doces é que a sociedade sempre teve e continua a ter medo do empoderamento feminino. Ainda não tinha nascido quando surgiram as doces, mas crescia a ouvir as músicas porque o meu pai adorava e tinha e tem os discos de vinil da altura. Um grande beijinho para a Fátima, que é o máximo. Obrigada. Muito obrigada. Está aqui a Anabela a perguntar. O que é que fizeram àquela carrinha? Vendemo-la. Vendemo-la e vendemo também a aparelhagem. e tudo mais, quando acabou. Mas tenho pena. Só tenho uma fotografia dessa carrinha e é intemporal. Essa carrinha é intemporal. Aquilo que nós fizemos com ela é inacreditável. Olha, e está aqui a Ruína também a fazer uma pequena pergunta à cara podre. Alguma vez tiveram ciúmes umas das outras? Eu posso responder por mim, não. Não, nunca tive ciúmes. Havia, havia um, debaixo do Zé Carlos havia um, 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 um particular... Como é que eu hei de... Dá-me a voltar o termo. Portanto, ele gostava muito da Lena e da Laura e vestia-as primeiro a elas. Depois eu e a Tereza tínhamos uns fatos que se cuidavam aos dela. Ok. Mas, mesmo assim, eu não me importava. Eu não queria saber disso para nada. Eu queria era cantar. Cantar e... Eu queria era palco, cantar e... Fazer o roteiro, saber onde é que eles dão-se a um jantar. E onde é que ele dormia. Deu-te muito a trabalho. Ah, pois, tenho a certeza. Que era a única coisa que havia para nos ajudar era um fax. E há, um fax é ótimo. E nem todos os sítios... E nem todos os sítios tinham fax. E nem todos os sítios... Não, muitas vezes era... A maior parte das vezes era por telefone. Então, e as doces ligavam a reservar um quarto e o senhor do hotel não acreditava. Ah, agora as doces. Ah, mas nunca duvidaram, engraçado. A sério? Nunca duvidaram. Porque eles sabiam que a comissão de festas tinha contratado, se calhar. Não, não, porque a gente... Não, não, porque nós... Eu, quando... Vamos supor... Porto Alegre num dia, Guimarães no outro. A gente tinha que andar durante a noite para aí uns 300 quilómetros. Certo. Para dormir e depois andar mais 200. E estarem com o ar fresco e fogo. Fresco e doce. Por isso é que eu digo. Aquilo tem que ter uma idade. Nós podemos estar três dias sem dormir, mas temos que estar radiosos no dia seguinte, não é? Sim, e agora já... Não, acima da cuesta não. Depois dos 30 também é mais difícil. Também é mais difícil. Vamos despedir daqui do Facebook da RFM. Obrigado a todas as pessoas que estiveram a ver este live e que comentaram e que partilharam. E se ainda não votaram nas 12, é votar no site da RFM. Vão lá, votam. Para elas serem eleitas a maior banda pop portuguesa de todos os tempos. Ok? Obrigado por terem que estarem connosco e estarem todos os dias. Um beijinho e até já. E um beijinho grande também. Fátima de Igar. Sim, sim, sim. Olá, olá, olá. Beijinhos, beijinhos. Obrigado. Beijinhos, beijinhos. A todos. FM... Uma destas valsas que tu acabaste de ouvir está aqui sentada connosco em estúdio. É uma honra e um privilégio. É verdade, sim, senhor. E há pouco estávamos a jogar à cara podre. Eu tinha dito que a Ágata tinha dito uma coisa, mas afinal não foi. E o que vale é que os ouvintes da RFM são muito atentos e a Cristina já enviou mensagem. Olá, boa noite. Daqui fala a Cristina Gonçalves, ouvinte da RFM. Eu tenho uma rectificação a fazer no programa da cara podre. Por favor. A pergunta que vocês fizeram hoje à Fá, igual à que fizeram à Ágata, a Ágata não tem saudades da Laura. Portanto, ela disse que a Laura era uma pessoa fútil, não é? Portanto, a Fá não tem saudades da Lena. A Ágata não tem saudades da Laura. Pronto, é que isto também não resolveu. Era só para fazer essa rectificação. É isso. Está a resposta à verdade. Obrigado, Cristina. Cristina, muito obrigado. Os ouvintes da RFM são os melhores, sempre atentos. Fantástico. Não falha nada. Pronto, e fica aqui a resposta à verdade. Fátima, uma coisa é certa. A votação no site da RFM é incerta. Ou seja, nós não sabemos quem vai ganhar a maior banda pop de sempre, portuguesa. Mas uma coisa eu sei, que a maior gargalhada de sempre é sua, Fátima. Sim, é isso. Muito obrigado por este... Isso não há hipótese, não há hipótese. E super simpática e disponível. Tem sido mesmo um privilégio para nós e um orgulho poder ter a Fátima hoje aqui no estúdio. Eu já não andava por estes caminhos. Ah, meu Deus. Então, agora um momento para fazermos um pequeno grande apelo ao voto para todas as pessoas que estão a ouvir a RFM. Porquê é que devem votar nas 12? Bem, para já era espantoso que ao fim de 40 anos as pessoas ainda pudessem ter este ensejo e este desejo de ver as doces à frente de outras bandas que têm imenso mérito. Todas elas que estão connosco e eu desejo as maiores felicidades aos meus colegas. Mas seria muito divertido. Muito divertido que ao fim deste tempo todo as doces ainda conseguiam ganhar alguma coisa. Se não votasse nas doces, votava em quem? No... Ai... Qual é as bandas? Temos os Amor Eletro, temos os A7. É, os Amor Eletro. Os Amor Eletro? Muito bem. Pronto. Gostamos, é bonito. Nós também fizemos esta pergunta aos outros. Gosto muito. Gosto muito da Marisa. O que... Olha, por acaso, tinha aqui esta pergunta. Era uma pergunta à cara podre. Mas qual é a música que a faz mudar automaticamente de rádio? Ah, esta coisa que é... Pimba. É sempre a mesma coisa, a mesma batida, a mesma... Ah, sim, esta... Eu sou uma mulher do blues e do rock e do funky... Ok, marteles. Não gosta de marteles. Eu chamo-lhe a música do caga-cão. Caga-cão, caga-cão, já cagaste, não. Caga-cão, caga-cão, já cagaste, não. Quem diria que o melhor momento de sempre da rádio estaria para acontecer às 19h49 do dia 16 de fevereiro de 2022. Caga-cão, caga-cão, já cagaste, não. Caga-cão, caga-cão, caga-cão. É pá... É a música do caga-cão. Obrigado, Fátima. Obrigado por estar aí nesse live. Com a RFM e com o Wi-Fi e a parilhar. Mas perceberam que música é que era? Percebemos, percebemos. Calhado, não perceberam. Percebemos tudo e põe mais uma música, mas acho que nem vale a pena. Acho que é melhor ficarmos por aqui. Eu acho que é, até porque a Inês Andrade chega já a seguir e tem música, mas que não é. Pronto, o que dizer depois disto, a Fátima Parinha, é espetacular. Isto é espetacular. Isto é fai. Não é disso, eu te passo a ir. Só grandes músicas. RFM Fátima Parinha. Legenda por Sônia Ruberti